Aí pessoal, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que tiraram um minutinho do seu dia pra me apoiar como criador na loja. Vocês foram incríveis e eu sou muito grato a todos vocês. Eu sou muito grato a todos vocês. Eu sou muito grato. Eu sou muito grato. Obrigado.